E mais uma vez, chegou o mês de maio e quando o maio chega, tem já o tradicional maio amarelo. A Prefeitura Municipal de Isar, através do Samai Trânsito, estará realizando durante essa semana uma grande programação voltada para a conscientização dos motoristas e, claro, também não poderia ser diferente dos pedestres. O Israel é o presidente da autarquia e é quem nos fala a respeito desse evento, já que atrás há um guincho, com carro batido, motocicletas também. Israel, qual a programação para essa semana, o grande objetivo do evento? Boa tarde a todos, aqueles que nos acompanham nesse momento. Na realidade, nós estamos com uma programação que abrange o mês por inteiro. A Prefeita Dalvani, juntamente com o Vice-Jandir, encarregaram o Governo Municipal a dar uma atenção especial para esse mês, o mês do maio amarelo. Há já visto que nós temos o município cortado pela C445, a BR-101 e nós temos que ter esse cuidado com o trânsito. Então, durante todo o mês, nós vamos iniciar hoje a abertura oficial com essa carreata que vai ter das viaturas de várias autoridades de segurança pública do nosso município. Aqui atrás de mim está um veículo danificado, que sofreu algum sinistro. E um veículo como esse estará espalhado na nossa cidade em cinco pontos, três deles na C445, para que todos aqueles motoristas que passam e trafeguem em nosso município, principalmente na C445, que é o trânsito regional, se atentem para os riscos que se correm quando está atrás no volante. Por isso, precisamos ter sempre uma atenção especial, fazer uma direção defensiva. Mas ao longo também do mês, será feita uma série de palestras, palestra de conscientização do trânsito. Irá iniciar a partir do dia 18 com uma palestra específica para os motoristas profissionais e será estendida também para escolas públicas municipais e estaduais. E encerrará lá, no dia 31 de maio, com uma blitz de conscientização, uma blitz educativa. A gente percebe, a imagem choca. O Jean Kleber, inclusive, quando a gente vinha para cá, a gente pegou algumas imagens desses carros que já estão colocados aí na S108, na 445. A imagem choca. E, Jair, apesar de todo o trabalho de conscientização, a gente já conversava na televisão hoje a respeito desse fato, as autoescolas, elas dão curso, preparam o motorista para ir para o trânsito. Mas, mesmo assim, as irregularidades continuam severas, né? Sim, o número de mortes é muito grande. No Brasil, temos em torno de 900 mil mortes por ano. No ano passado, chegamos quase nesse número aí também. E é a terceira maior causa de mortes no Brasil. Então, o nosso município também não é diferente. Temos rodovias muito movimentadas. Há um pouco mais de um mês perdemos uma vida na S10445, de um pedestre que foi atravessar essa importante via no nosso município. Precisamos sempre estar atentos. Esses veículos que são colocados em vários pontos da cidade é justamente para chamar atenção. Está ali um sinistro e que nós temos que tomar esse cuidado para que nós também não venhamos a ter ocorrer algo parecido conosco, né? Velocidade alta, bebida, com volante, nunca combinando, mas, infelizmente, continua sendo, me parece, o grande causador de acidentes. Sim, álcool e direção nunca irão combinar, né? E também, às vezes, aqueles pequenos deslizes também que podem ocorrer. A pessoa não está com um cinto de segurança, falando no celular, atendendo o celular no momento em que pode ocorrer algum acidente, aquela pequena distração. É aquele... é poucos segundos que podem determinar o rumo de uma vida, né? Muito obrigado. Obrigado, Israel. Ele que é o presidente do Samai Trânsito, autarquia que cuida do trânsito aqui no município de Isara. Portanto, uma vasta programação que está começando agora à tarde. Daqui a pouco, agora são quase três e meia da tarde. Às dezesseis horas acontecerá uma carreata, como já falou o Israel. E eu chamo a atenção para que você observe aqui, sobre o guincho, olha a situação da motocicleta. Aqui houve um sinistro com o incêndio. Provavelmente, um acidente que aconteceu, bateu a motocicleta e depois ela terminou incendiada. Um veículo aqui bastante danificado. Vale ressaltar que a pessoa acha que, para ter uma situação como essa do carro, é preciso estar em uma alta velocidade. Muitas vezes não é necessário uma velocidade tão alta, porque muitas vezes o motorista aí com 60 por hora, 80 por hora, 40 por hora, dependendo da batida, né? A situação realmente fica muito complicada. E o trânsito, como disse muito bem o Israel, continua sendo, infelizmente, recordista em mortes no Brasil. 900 mil mortes por ano no território nacional. A Prefeitura está de parabéns pela iniciativa de realizar esta promoção do Maio Amarelo aqui em Isara. As imagens são de Jean Kleber e eu sou o Beto Silva para o Linha Verdade.